Mano, o cara não tá aí desde de manhã pra tentar vender isso, pai. Ah, eu fiquei um pouco meio assim, porque eu não tô vendo. Mano, isso aqui é o nosso segurança que a gente tem na rua aí. De tarde um, de manhã outro. Outro é a paisana. De noite a gente deixa esse, que é a paisana também, mas fica mais ativo. E seguinte, mano. Tô até espirrando com a minha relite, velho. Não entendi nada. Eu não entendi. Eu não tô entendendo, pai. O cara tá de golfe, pai. De golfe. Mas ninguém ofereceu caixão, mano. Mas que caixão, irmão? O cara tá... É pegadinha, tá ligado? Não sei, mano. Eu me desconfiar. Funerária Brandino. 35 Minas Gerais. Tá filmado, né? Tem alguém? Tá meio filmado, né? E aí, pai? E aí, pai? E quem é você, tio? E aí, cara? A gente vendeu um caixão, cara. Mas como assim, pai? Pessoal, meus vizinhos falaram que você tá desde de manhã querendo vender? Então, cara, vendeu isso pra te vender um caixão, cara. Tá zoando comigo, pai? Sério, pô? Chega aí, chega aí. Pô, como é que alguém vende caixão pra alguém, velho? Sério mesmo? Tipo assim, eu já vi de tudo aqui na minha porta. Oportunidade. O que você já viu aí? Fala aí. Um monte de coisa. Fala aí, as loucuras. O cara vem de Tocantins. Tocantins. Vem de Bahia, vem de Paraná, vem de Florianópolis. A gente já viu de tudo, pai. Mas... De tudo, de tudo. Caixão, irmão. É a primeira vez, tchô. É inovação, pai. Preto pra você, meu amigo, ornamentação, higienização, translado. Como assim, higienização, brother? Preparação do corpo. Pra quem? Pra você. Tá louco, irmão? Não. Vocês vão estar achando que é pegadinha. Mas você trabalha com isso mesmo? Trabalho com isso, cara. Sou agente funerário. Dono de uma funerária e agente funerário. Funerária Brandinos. E de quem é? É minha. Minha e do meu irmão. Tá pra fazer o caixão de casal, essas coisas? Não dá. Caixão de casal, pai. Ó. Quantas pessoas tem aí na sua casa? Não, só tem eu, pai. Só tem eu, pai. Dezesseis. Você quer vender dezesseis caixão, pai. Quanto tá no caixão? Mais barato nosso, mil e quinhentos reais. De mil e quinhentos a quinze mil. Por enquanto. Caraca, quem não tem dinheiro pra comprar caixão? Mano, na... Quando a minha mãe faleceu, eu não quis nem ver esses bagulho, cara. Deixei o cartão na minha tia. Eu falei, tia, macha. Imagina você comprar um caixão pra sua mãe, macha. Como é que lidar, pai? Com a morte... Ganhar dinheiro com a morte dos outros? Ó, cara. A morte, ela não é... Não é... Não é ganhar dinheiro com a morte dos outros. Tem que ter quem faz, entendeu? Tem que ter quem faça esse serviço. Eu perdi meu pai pro suicídio há... Um ano e meio. Meu pai se suicidou, gente. Assim, foi, eu pôr em casa. Então, depois que eu perdi meu pai... E você já tinha funerário? Eu era agente funerário já. Eu já era agente faz quatro anos. E meu pai, depois que se suicidou, A gente viu a morte de um outro jeito. E até parecia, depois que eu vi meu pai funerário numa corda, Que eu não era agente funerário. Que sumiu, meu chão sumiu, sabe? Desabou. E você mesmo que fez a limpeza, tudo essas paradas? Eu só fui até a funerária, escolhi o caixão e não tive a coragem. Eu também não tive, pai. Não tive a coragem, sabe? Meu gol eu preparei. Mas depois eu fiquei mal. Minha mãe perdeu meu pai e perdeu o pai dela dentro de três meses. Então, pai, a gente foi um barco muito grande. A gente tá recuperando ainda. E hoje a gente é. Galera. Ô, Nara. Vem cá, Nara. Açaiuri também. Foi um momento difícil o velório. Pelo fato... Você viu o que eles estão vendendo aqui, pai? O quê? Viveram me vender caixão, pai. Que cidade que você é de Minas? Borda da Mata, Minas Gerais. Conhece? Conheço. Pertinho da minha cidade. Só gostar de você ficar aí. É aí, ó. Do lado. Você saiu quantos quilômetros? Tá 10 de manhã aqui pra ver. Ô, Nara. Ele quer vender pra você. R$100. Não, você sabe o que é isso? Ai, não. O que é isso? Você sabe o que é isso? Sim. O quê? De funerária. Tem isso lá? Vamos ouvir o papo aqui, senhora. Quantos quilômetros borda da Mata, pai? Cara, eu tô surpreendido. Ele falou que tem muitas pessoas aqui. Você quer fazer um plano funerário? Plano funerário, pai. Como é que funciona o plano funerário, pai? É pra 16 pessoas. O Toguro vai ser o titular e vai poder pôr mais 16 pessoas. Não, não. Aí a gente vai cobrir ornamentação, higienização, translado até 100 quilômetros. Até 100 quilômetros? Até 100 quilômetros. Precisou de serviço funerário só acionar a empresa. Já passou prontos. Então, se você acredita, qual é a sua religião, pai? Eu sou evangélico. Evangélico. Você já viu algum espírito, alguma coisa? Nunca vi. Nunca. Em 5 anos que eu tô indo de agente funerário, 4 anos... O que é uma morte pra você, pai? É o fim? Não. É o começo. Ô, pai. Você me anima, pai. É o começo. Porque aqui até a gente tá de passagem, a vida nossa é a salvação. A gente tá aqui buscando a salvação em Cristo, certo? Então, aqui a gente tá na passagem. O começo vai ser depois que a gente partir dessa terra. E aí a gente vai ser... Quantos cachorros você vendeu no máximo num dia? Cara, na minha empresa, lá em Borda é meio parado. A gente já fez 3 no dia. Agora, nas outras funerárias que eu trabalhei, a gente já fez 12 óbitos, 15 óbitos no dia. Caraca, pai. Você fica triste? Cara, fico criança e hoje me comove muito o suicídio, cara. Tragédia que o povo fala que é acidente, que é a hora não, que a pessoa adianta, que é imprudência em trânsito, que leva pessoas jovens. É uma coisa que choca muito. O anão saiu correndo, pai? Saiu correndo, quando soube que era funerário... Vamos lá, vendeu pra ele? Vamos lá, vendeu. Vamos lá, vendeu. Mano, cara, já viu de tudo aqui na porta. Já viu de tudo aqui? Eu não tinha visto isso ainda. Não. Mas não vai fazer problema nenhum, não. Hã? Não vai fazer nenhum plano. Não quer plano, não, pai. Vamos, vamos. Já vamos assinar, já. Mas vocês vão que conheçam o seu trabalho. Vamos lá. Não tem o que quer. Polícia, 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 polícia. Polícia não enquadra nada mais. Ai, macho, vindo. Chega aí, anão. Chega aí, anão. Você está com uma assada aí, filho. Vai lá, pai. Vem logo. Está repreendido. É claro que Jesus amém. Chega aí, anão. Vem cá. Chega aí, pai. Caralho. Vem cá, anão. Eu sei o que que é. O que que é? Funerária. Então, esse cat vendeu um plano. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixa para a próxima. Deus que não. Peraí. Vem cá, vem cá. Pai, você já vendeu caixão para não? É difícil? Não, sai. É essa, vai. Vai ter que ser odiado. Nós vamos ter que calçar, né? Não, é. Ah, tem que calçar? Como que é? Calçar para o jornal. É. É sério mesmo? É sério. Ah, então anão enterrado assim? Eu achei que era caixãozinho. Não, não. Ele é o caixão de eduto normal. E põe de flor. E põe, não. Jornal, jornal enrolado, amassado. Só tem funerária que usa jornal picado, jornal inteiro. Aí, anão. Prepara o corpo. Bora. O dia que for a preparação, nós vamos chamar o teu burro. Caraca, pai. Não detesta aí, não, Zé. Arranqueiro. Ah, lá em cima, tá aí, galera lá. Ô, Niel, siga aí, pai. O cara quer te vender um negócio aqui. Vender um negócio comigo? Ah. E aí, o caixão de cedo. Pronto funerário. Vamos. Você vai morrer um dia, cara. Você já tem que estar segurado em vida. Não é um dia, não é um dia. Esse dia pode ser amanhã, né? Vai, pai. Não, mas você... Quer ver isso aqui? Caraca, velho. Mano, eu já vi de tudo em casa, na fala. Sério mesmo. Já tá aqui na mansão Maromba. Eu não duvido mais de nada. Mas funerária, caixão, fui a mais, velho. Você viu isso aqui, Chris? Quer vender pra você, ó. Tá o quê? Um cara veio aí pedir. Que isso, mano. Mas é bom, mano. É bom, né? Eu penso assim, se você paga o tal do funerário, porque geralmente quando a gente falece, pode não dar trabalho pros parentes, né? Os parentes a gente não tem condição. Então, quando a gente tem condições de pagar, mas quando a gente partir dessa pra melhor, já tá tudo certo. Os parentes não vão sofrer nada. Em termos de fazer vaquinha, essas coisas, tem gente que não tem condições, né? Caraca, velho. Gabi. Oi. Ela quer vir e dar um negócio pra você ali, ó. O que é isso? Por que é isso? Não sei. Veio aí, porra, ofereceram. O que eu quero com funerária, Thiago? Eu não quero coisa de funerária. Não, mano. Por que que é? Não sei, mano. Não entendi nada. Por que que morreu? Não tem jeito. Não é que... Então é isso, pai, pai. Ninguém quer com a chão aqui, não, pai. E você fica onde, pai? Se alguém precisar... Eu moro na funerária. Eu moro dentro da funerária. Dentro da funerária. Você mora bem na funerária, mano. Dentro da funerária. Agora que nós mudamos o nosso mostruário pra parte de cima, pra um andar de cima. A gente morava embaixo, onde era o mostruário. Do lado das urnas. O Tecar fez um plano. Você vai fazer um hoje também. Não vai pro bairro. Não vai fazer plano nada, pai. Tá feito pra mim. Eu não vou nem comprar, porque não vou gastar banheiro. Porque se eu morrer, eu tenho alguém que comprar pra mim, né? Eu falo, alguém vai querer comprar. Vai demorar. A gente tá aí pra resolver. Tem Instagram aqui da funerária, pai? Tem. Funerária Brandino. Galera, você que tá precisando aí, mano. Não, eu precisei, idiota. Tá rindo? Você ri. Mas na hora a gente não... Você precisou também? Quem comprou o cachorro na sua mãe? Você foi lá na funerária? Mó chato, né? Eu não quis ir, não, mano. E só um asterisco. Desde que a minha mãe morreu, eu nunca fui no cemitério dela. Minha filha, cara. Você foi? Fui. Eu não fui na coluna morreu, eu tava com medo, sei lá. Quem morreu? Minha mãe. E seu pai? Nunca me enviou. Tá, e eu sou o quê? Dato Reza. Então é isso, galera. Mano, novidade, pai. Mereceu um vídeo aí, porque, mano... Vim oferecer caixão é... É. Foda. E o golfão? Tá no jogo? Tá no jogo. Tá na rifa. Rifa? Rifa. Rifa do quê? Rifa da funerária Brandinos aí, hein? Proas Crianças e Carentes Crianças e Famílias Carentes de Guarda da Mata. Ação Entre Amigos Natal Solidário. E tem isso? Só chamar lá, funerária Brandino, já dá pra... E compra o número lá com a gente. Tá isso, cara. Ah, então você veio ver rifa, pai. É, veio a rifa pra você, né, cara. Ah, quanto que é a rifa? Rifa do número. São só 3 mil números. É número pra caramba, não? É número pra caramba. 3 mil dá 150 mil reais, é isso? Não. Tudo revertido pra instituição de caridade. Então é isso, galera. Funerária Brandino, você que é borda da mata, chama.